e olha onde ela tá e olha a Isabela Isabela e aí Isabela como é que faz e aí eu vi é que depois é mais linda eu pensei que tava escrito ali por favor não montar na carroça por isso que eu fui e aí você acha que eu não procurei antes um bonitinho esse lugar aqui você princesa a princesa devagarzinho princesa devagarzinho e isso você pareceu agora sabe quem descendo a Cinderela a Cinderela que desce da abóbora da abóbora não é nem da carruagem beijei